Gravando Havia uma puguinha na cueca do vovó O vovó sentou um pulo Cês viram? Eu fiz o efeito inverso da câmera Só que... Meu Deus Tempo real Que mer... Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira You're here Desde Fina Fierce E o negócio é o seguinte Pra você que chegou agora no canal Seja muito bem-vindo, já se inscreve Ficando nesse botão vermelho aí embaixo Vai Porque tem vídeo todo dia aqui no canal Então pra você não perder os próximos Se inscreve aí Pra você fazer parte dessa galera maravilhosa Esse povo lindo Todo mundo que tá inscrito aqui é bonito Tem ninguém feio, hein? E negócio é o seguinte Eu decidi voltar a gravar vídeos aqui, ó Na frente do computador Porque eu sei que vocês gostam Então vamos diversificar aqui o conteúdo do canal Não vou parar com o Daily Vlog jamais Mas eu também gosto muito desse formato aqui, ó De vir aqui e gravar na frente do computador E aí a partir de hoje nós vamos intercalar Conteúdo desse canal pra ficar bem variado Pra todo mundo gostar Desde a criancinha até a vovó A vovó também gosta Eu acho que não deve ter nenhuma avó que me assiste É o seguinte Eu vou voltar com um quadro aqui Que é lendo e respondendo comentários Tem cada comentário bizarro Que vocês não têm ideia Ô meu Deus Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um vídeo aleatório aqui do meu canal E vou ler junto com vocês alguns comentários Let's go Parecer arte que a Bruna é mais corajosa que o Lira Vamos voltar pra escola Vamos estudar Vamos aprender a acentuar as palavras Vamos estudar Gente, não parece que a Bruna é mais corajosa que o Lira Ela é Eu sou cagão demais Tem um monte de brinquedo pra gente ir em Holanda ainda Já dava pra gente ter ido Mas eu não vou No dia que eu achar um lugar que vende fralda O meu tamanho Aí eu compro e vou Os brinquedos Eu já vi um brinquedo desse Que arrebentou a corrente da cadeira E a mulher foi arremessada longe Eita porra Deixa eu ver aqui se tem algum vídeo assim Eu já fui nesse brinquedo Inclusive tem ele lá em Brasília É o pior brinquedo de Brasília Na minha opinião É o que me dá mais medo Não quero mais brincar de nada Aquela ali coitada Minha alma sobreviveu A alma morreu Lira, joga GTA e faz um vídeo Cês querem? Deixa aí nos comentários Mano, você vive do YouTube? Caso sim, impossível O cara faz uma pergunta Já afirma que não dá Caso sim, impossível Não tem quando O YouTube paga muito mal Esse cara Eu voto pra presidente, hein Realmente tá complicado, viu? Essa plataforma aqui Tá complicada Já não basta pagar mal Ainda não envio um vídeo pros inscritos Como é que eu vou fazer pra trabalhar? Ô Lira, me empresta Me empresta Só se for um dicionário Eu não te empresto Eu te dou Empresta com ele É pra pegar uma faca Rafael Santana Ué, buga aí Tô querendo aula de dança Você tem o título de pior mulher do mundo Ô Lucas, por que você não trola ela e disse? E disse? Não Gente, cadê? Cadê a segunda série? Vamos lá Contexto Vamos lá Gramática Lucas, por que você não trola ela e diz Que vendeu o Slink por 100 reais Aí você tá querendo que eu morra? Tá usando droga? Se eu trollar a Bruna falando que vendi o Slink Eu nem termino o vídeo Posso fazer qualquer coisa Menos mexer com o Slink Se eu mexer com o Slink A Bruna Ou ela me mata ou ela me farta antes de terminar o vídeo Mano, o Lucas vai ser rebatado Tudo certinho, velho Eu fui um cara que eu nunca aprontei Nem quando era solteiro Eu não fazia merda Sempre fui um cara certinho, velho Sempre quis fazer as coisas direitinho E a gente que me criticava por isso na época Porque falava que eu era muito santo E não sei o que Porra Não quero usar drogas Não quero me prostituir A Bruna já te viu pelado e vice-versa? Claro que não Isso aí, meu amigo Isso aí foi comentário, assim, meio burro da sua parte Porque, assim, eu já namoro a Bruna há quatro anos E não A gente nunca se viu pelado Duvido você quebrar um ovo com uma mão só Eu tô com medo de me sujar Então eu vou pegar uma blusa suja Galera, você já tá uma caatinga mesmo Eu vesti ao contrário Posta, animal Eu nunca tentei quebrar um ovo assim Mas dizem que é impossível Eu não tô botando muita fé nisso Cara, eu vou botar toda a minha força Eu acho que não é tão difícil Vai sujar tudo aqui, velho Um, dois, três e... JUMP Sabia que ia dar merda Batei o ovo no teto, velho No teto Não, meu Deus do céu Eu vou tentar mais uma vez Porque todo mundo fala que não quebra Não sei por que eu consegui quebrar Será que esse ovo tá vencido? Eu vou tentar de novo Dessa vez não é pra quebrar, velho Opa Não, esse aqui já tá quebrado Um, dois, três e... Ah, impossível de quebrar o ovo apertando Mito Acabei de provar A ca... A cauzinha A cauzinha A cauzinha Ué, você não é tão perto do C assim, velho Pra errar Fazer uma campanha pra comprar adicionário Pros inscritos Já fiz a três MN Que diabo é isso? Qual editor você é Isa? Não, eu não sou Isa O canal da Isa é esse aqui O canal da Isa É esse aqui, ó Vai lá Beleza? Usa Dogão do crime Ou comentário do dogão do crime Eu esperava esse comentário de qualquer pessoa Menos dele Independente se é calcinha ou short Você não tem que ficar cobiçando a mulher do próximo, não Dogão do crime citando os dez mandamentos O mundo tá de ponta cabeça mesmo Mas eu concordo, tá certo Não cobiçai Não roubai Não deixai de se inscrever Cadê o filho, hein, Lucas? Com a Bruna Ué, ela não contou, não Ela já tá, ela tá crescendo e tal Então a gente tá muito feliz Duvido você voar A tristeza Tudo conta de mim Ninguém me dá uma arma aí Presta aí uma pistola, qualquer coisa Voar Voar Subir Subir Aprender Duvido você voar de asa delta Glória a Deus, aleluia Asa delta Não, vou até clicar aqui Deixa eu ver quem é essa criatura Ô, minha filha Não faça isso comigo Eu sei que ele é novinha Mas nessa idade eu já sabia escrever asa delta, velho Lira, faz o desafio impossível do papel Pra quem não sabe Esse aí que é o desafio do papel E basicamente o que tem que fazer Tem que pegar uma folha de papel Não me diga Cortar do lado direito e do lado esquerdo Pra ficar três pedaços E aí tem que puxar a ponta esquerda e a direita E tirar as duas ao mesmo tempo Não pode ficar só uma Ou seja, puxa as duas pontas Pra soltar o pedaço do meio Olha, nesse eu não vejo nada de impossível não Só tem que puxar aqui Soltar os dois A mesma força nos dois braços Um, dois, três, seis Parar que impossível é o mesmo, velho Incossível Ó, muito bagazinho Não dá, não dá, não dá, não dá Quer que o Lucas Lira beba esgoto? Curte aí O pior é que teve duas pessoas que curtiam isso Quem foi que curtiu isso, pelo amor de Deus Roberta Antunes Ah, vai a merda Mano, eles são íntimos com a gente Gente com o Jota E agora eu vou me matar mesmo Tem outra saída não Eu falei que tinha coisa absurda aqui, eu falei Eu preparei você antes de assistir o vídeo Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Lendo e respondendo comentários Esse aqui vai ter que ter pelo menos 300 mil likes 300 mil pra continuar o quadro E comenta aí embaixo que outros vídeos Vocês querem que eu grave aqui Sentado na frente do computador Pode ser gameplay E se for gameplay Qual jogo que vocês querem Talvez um vídeo fazendo algum teste aqui Analisando alguma coisa Enfim Vocês aqui, mano Deixem nos comentários Que a partir de hoje eu quero gravar Muita coisa aqui pra vocês Na frente do computador E eu sei que muitos de vocês gostam E eu também gosto muito E eu quero gravar aquilo que vocês querem assistir Que vocês gostam Então é isso aí Explode o like E é nóis Até o próximo vídeo Beijo Fui Beijo? Nunca falei beijo